O que é? Pior? Pior. Não. ...ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que estão presentes de forma remota o deputado Coronel Sandro e presentes no auditório Zé Lencar, deputados Sargento Rodrigues e João Leite. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebendo a seguinte correspondência. Do Sr. Paulo Henrique X da Silva, do Sr. Nilton Teixeira Carvalho, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Sr. Jean Carlos Ottoni, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária, do Sr. Rogério Greco, o requerimento 8002-2021 de autoridade dos deputados e deputados João Leite, Ali Grilo, Bruno Engler, informando que as medidas relativas a ações de repressão e elaboração de polícias relacionadas à segurança pública, sobretudo no que concerne o crime de violência contra crianças, já foram adotadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Oficio do Sr. Edgar Estevam da Silva, Oficio do Sr. Oswaldo de Souza Marques, chefe de gabinete militar, do Sr. Joaquim Francisco Neto e Silva, Delegado-Geral da Polícia Civil, chefe da Polícia Civil, Oficio do Sr. Gustavo Frederico Boége, da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.160 de autoridade dos deputados e deputados João Leite, informando que a BR-040 se encontra concedida, estando o trecho de 5 quilômetros de descida que culmina com o quilômetro 582 da rodovia no município de Itaberito, especificamente na curva do Ribeirão do Eixo, sob responsabilidade a concessionar a via 040, não tendo DENIT competência para mesmo. Cópia do ofício ao deputado João Leite. Cópia da resposta. O ofício Igor Eto, Secretário da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 7.187 de 2020, de autoria desse deputado, informando o cronograma das nomeações dos 152 candidatos aprovados, nomeação de 76 escrivães de polícia em janeiro de 2021 e 76 restante em julho de 2021. O ofício Reinaldo Azambuja Silva, governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Marcelo Inácio da Rosa, chefe de gabinete do Estado do Amapá, Luiz André Luiz Rabirio Vasconcelos, delegado-geral do Polícia do Estado da Paraíba. O ofício José Hélio Cisneiro Pachá, secretário de Estado de Segurança e Defesa e Cidadania de Rondônia. O ofício Marcos Vasconcelos, assessor técnico de gabinete da Secretaria de Estado de São Paulo. O ofício Alexandre Bustamante dos Santos, secretário de Justiça e Estado da Segurança Público do Mato Grosso. Todos os ofícios, se diz respeito, deputado João Leite, a resposta dos vídeos daquela criança que estava sendo espancada por uma mulher e foi detectado que o fato ocorreu no Estado de Pernambuco e que a prisão da agressora foi realizada, conforme consta na resposta. Também em relação a outros dois vídeos, um sobre a exposição de armamento em favelas do Rio de Janeiro e outro da execução de uma pessoa no Estado do Pará. Passa-se a primeira fase do ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 654, em segundo turno de autoria, deputado Sargento Rodrigues, que designa veteranos, o policial e o bombeiro militar inativo no âmbito do Estado. A presidência designa o deputado João Leite como relator da matéria e passa a presidência dos trabalhos também por se tratar de matéria de autoria. Desde deputado. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Queria saudá-lo nesta manhã. Excelência, sempre apostos, não é? Segunda-feira, cedo, já realizou a parada e está pronto para o trabalho. Queria, meu amigo Sargento Rodrigues, insistir na importância de, V. Exª, não se cansar da busca do diálogo. Nós temos um tempo diferente do tempo do governo passado. E, V. Exª, é ouvido. Então, é importante que a gente mantenha essas pontes abertas para que a gente continue discutindo com o governo, como V. Exª tem feito desde sempre, em favor da nossa tropa, daqueles que estão nas ruas, daqueles que estão trabalhando em favor da segurança pública. Passo, portanto, a emitir o meu parecer, agradecendo nosso consultor pela grande contribuição de autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto em epígrafe designa veteranos, o policial e o bombeiro militar inativos no âmbito do Estado. O projeto de lei 654-2019, na forma do vencido, estabelece que os policiais e bombeiros militares estaduais que já tiverem passado para inatividade na carreira, também serão designados como veteranos. Como dito no primeiro turno, o militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial militar, faz dela profissão até ser transferido para a reserva. Já o da reserva é aquele militar que, tendo prestado serviço na ativa, passa a situação de inatividade. A escolha da carreira policial impõe dedicação exclusiva ao serviço, ao assumir a função, os militares juram cumprir de forma ininterrupta o dever policial militar, a qualquer custo, até se necessário for, com sacrifício da própria vida. Assim, vencer a jornada da carreira militar exige sacrifícios, desde o primeiro dia de curso de formação ao último dia nativa. Ir para a inatividade significa que esse militar completou com louvor seu ciclo institucional. todos, em algum momento de suas carreiras, participaram de situações extremamente arriscadas e perigosas. É certo que poucas são as carreiras públicas que possuem essa peculiaridade de atividade desempenhada, colocar em risco a vida do próprio servidor. Mantemos nessa análise para o segundo turno nosso entendimento de que o projeto atende o anseio da classe militar e contribui para a preservação do modelo do merecimento. Portanto, entendemos que a proposição em exame merece a aprovação desta casa legislativa também no segundo turno na forma do vencido. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 654-2019 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno em discussão o parecer. Em certa discussão. Em votação, eu queria encaminhar a votação favorável, e o meu parecer demonstra isso, e lembrar, já conversei com o deputado Sargento Rodrigues, no exterior, os militares são designados veteranos. E visitando o Canadá, visitando minha filha que mora lá, eu vi a entrada no aeroporto exclusiva para os veteranos e para as suas famílias. Por tudo que está escrito aqui nesse parecer, uma carreira que a vida é colocada em risco a todo momento. Está em votação como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado coronel Sandro, veterano? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim também, portanto, está aprovado o parecer do projeto de lei 654 de 2019, retorno comando os trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. João Leite também. João Leite e Coronel Santos. Projeto de lei 1464, em primeiro turno de autoria do deputado Nolaldino Júnior, que torna obrigatória a sinalização luminosa nas caçambas estacionadas, estacionárias utilizadas em via pública do Estado e das outras providências. Na ausência do relator, avoca a relatoria e passo à leitura do parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto do primeiro turno do projeto de lei 1464 na forma originalmente apresentada do projeto de lei 1464 de 2015, que torna obrigatória a sinalização luminosa nas caçambas estacionárias utilizadas em via pública do Estado de Minas Gerais. Em discussão, o parecer, não há oradores escritos, incerta a discussão. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, seu presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 1464 em primeiro turno de autoria do deputado Noraldino Júnior. Passa-se a segunda fase do ordem do dia e compreende a discussão e votação de proporções dispensam apreciação do plenário. A presidência passa a presença dos trabalhos considerando o requerimento de autoria desdeputado ao deputado João Leite. Coloco em votação assumindo a presidência o requerimento 9198 2021 que concede voto de congratulações com os quatro bombeiros militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desarço BEMAD do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais pela atuação em missão humanitária brasileira realizada no Haiti após terremoto ocasionar mais de 2.200 mortes em votação requerimento. O deputado João Leite vota sim. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Portanto, com voto deputado Sargento Rodrigues do Coronel Sandro e do deputado João Leite está aprovado o requerimento devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa requerimento 9.208 de 2021 em turno 1 de autoria do deputado Rosângela Reis em votação requerimento. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Como vota este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Sandro, presidente da Comissão Extraordinária das Privatizações, seja realizada audiência pública para debater a aplicação da Lei Federal 10.826 de 2003 e suas alterações e o projeto de lei 3.126 de 2021. Assim, diante do exposto conto com o apoio dos pais da aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento. Como voto o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Importante, está aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Delegada Cheira. Requer que seja formulado o voto e congratulações com os policiais militares pela operação que salvou um recém-nascido que estava engasgado e já sem respiração na zona sul de Juiz de Fora, tendo esta ocorrência sido realizada em 27.8.2021. Requer que seja dada ciência desta manifestação ao terceiro sargento Davidson Roberto Fernandes Montes e ao cabo Fábio Francisco Leite Pereira na Avenida Prudente Juscelino Kubitschek Santa Lúcia ao primeiro sargento Anderson Silva Ferreira e ao terceiro sargento Jefferson Ferruge e ao cabo Ana Luísa Dias Silva na rua Tenente Guimarães 535 Nova Era em votação requerimento como voto deputado João Leite voto sim senhor presidente como voto deputado coronel Sandro sim senhor presidente esse presidente também vota sim importante está aprovado o requerimento requerimento de autoria de autoria de autoria deputado coronel Sandro sargento rodrigo João Leite requer que seja encaminhada a solicitação ao governador do estado para que receba com a celeridade possível os membros desta comissão com a finalidade de discutir sobre as perdas inflacionadas bem como os demais compromissos firmados em torno dos direitos dos servidores das forças de segurança público de acordo com a ata datada de 22 do ano de 2019 em votação requerimento como voto deputado coronel Sandro voto sim senhor presidente como voto deputado João Leite voto sim esse presidente também vota sim portanto está aprovado o requerimento passa presidente dos trabalhos ao deputado João Leite para apresentação de requerimentos de minha autoria tem a palavra vossa excelência primeiro requerimento seja realizada audiência pública para debater com urgência o fechamento de unidades prisionais do estado não obstante a obrigação prevista no artigo 103 da lei 7.210 de 84 lei de execução penal o artigo 103 diz o seguinte cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar pretende-se ainda discutir o impacto financeiro social e político dimensionado a medida bem como seu impacto na segurança do estado e na integração das forças de segurança pública assim considerando exposto quanto com apoio dos pares na aprovação do requerimento e para tanto seja convocado o presidente da COFIN o secretário-geral do estado senhor Matheus Simões requer ainda demais que o secretário de estado de justiça e segurança pública apresente a comissão durante a reunião listas das unidades prisionais fechadas as transformadas em presídio feminino e as que pretende fechar esta acompanhada da programação relação das unidades prisionais interditadas com respectiva motivação e informação quanto ao déficit de vagas o custo dos detentos em unidades menores e nas maiores capacidades e nas de maior capacidade sobre a transferência de presos especialmente em relação a responsabilidade aos locamentos e distâncias percorridos pela SEJUSP pela polícia militar e pela polícia civil prejudicando decisivamente a integração e a capacidade de resposta das forças de segurança pública em nosso estado segundo requerimento seja realizada audiência pública para debater os desvios dos repassos da obrigação patronal e dos segurados de responsabilidade do estado e Minas Gerais ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares e IPSM se diz que a receita do IPSM é composta pelas contribuições patronal dos segurados e de outras receitas nos termos da lei vigente 10.366-90 e da lei complementar vigente 125 de 14 de 12 de 2012 todavia não obstante citando dever legal dá-se a respectiva verba a aplicação diversa da estabelecida em lei o que frisa-se e corresponde inclusive ao tipo penal previsto no artigo 315 do Código Penal o desvio desse valor além de gerar graves consequências a prestação da assistência à saúde dos militares reflete na capacidade operacional desses de garantir a segurança e a ordem pública assim considerando o exposto quanto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento e para tanto que sejam convocados o secretário-geral do estado do senhor sejam convocados o secretário-estado da fazenda Gustavo Barbosa de Oliveira Barbosa e a superintendente Maria da Conceição Barros de Resenha de Ladeira requer ainda que seja o secretário-estado do estado de fazenda o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa apresente a essa comissão durante a reunião relatório detalhado quanto ao montante total da dívida dos estados de Minas Gerais para com o IPSM e relatório detalhado dos valores não repassados pelo estado do IPSM de contribuição patronal dos segurados no período de janeiro de 2019 a agosto de 2021 discriminados mês a mês e o montante final outro requerimento deputado que subscreve requer que seja encaminhada a polícia civil dos estados de Minas Gerais pedido de providência para que sejam convocados para as etapas posteriores os candidatos ao cargo de escrivão aprovados na etapa de digitação do concurso edital 02-2018 observa-se que diferente do item 5.1 do citado edital o item 9.3 não prevê cláusula de barreira após a fase de digitação todos os candidatos aptos nessa etapa podem ser convocados para os seguintes já que não foram eliminados o certame trata-se portanto de medida cabível e imprecidível considerando que a taxa de ocupação do cargo de escrivão é a mais baixa da PCMG com apenas 49.79 do efetivo previsto em lei ademais se diz que o contexto ainda pior se considerado servidores licenciados ou em vias de aposentário assim diando exposto quanto com apoio de espaços outro requerimento seja encaminhado ao concessionário via 040 pedido de providência para realizar estudos com vista a implantação de uma rampa de escape para caminhões na BR-040 após o trecho de 5 km de descida que combina no km 582 do município de Itabirito especificamente na curva do ribeirão do eixo este requerimento trata-se de autoria do deputado João Leite e sargento Rodrigues considerando o deputado João Leite a resposta dada da superintendência de infraestrutura em que a responsabilidade é da 040 então nós estamos refazendo aqui o requerimento para que seja colocado em votação a presidência suspende os trabalhos por um minuto para entendimento Rodrigo só uma informação perfeitamente vai ser a palavra suspender novamente por favor estão suspensos os nossos trabalhos deputado Coronel Sando amante por gentileza aguarda mais um pouco sim como vota como vota os requerimentos aqui já lido de autoria voto sim senhor presidente só um minutinho deputado Coronel Sando a presidência passa a presença dos trabalhos do deputado João Leite considerando a autoria do requerimento de minha autoria deputado João Leite só para corrigir aqui regimentalmente vossa excelência tem que presidir assumindo coloque votação os requerimentos como vota o deputado Coronel Sandro voto sim presidente como vota o deputado como vota o deputado sargento Rodrigues voto sim senhor presidente deputado João Leite vota sim portanto estão aprovados os requerimentos devolvo o comando dos trabalhos ao deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública deputado Coronel Sandro vossa excelência está nos ouvindo estou sim senhor presidente pois não vossa excelência tem alguma indagação a ser feita neste momento uma vez que já concluímos a votação das matérias senhor presidente não não tenho nenhuma manifestação a ser feita exceto parabenizar a comissão mais uma vez pelo trabalho que vem fazendo em especial em relação ao o acordo o cumprimento do acordo da recomposição salarial dos militares que é a nossa grande luta desse momento parabéns agradeço vossa excelência o requerimento de vossa excelência foi aprovado julgo necessário a discussão do estatuto do desarmamento previsto na lei 10.826 barra 2003 e também com a propositura do projeto que está em andamento assim que possível já vamos agendar a audiência pública mas antes combinaremos com vossa excelência a audiência o presidente se informa deputado coronel Sandro que nós faremos uma audiência extraordinária na sexta-feira às 9h30 da manhã para debater essas questões do IPSM requerimento que nós aprovamos aqui hoje é apenas um complemento já que o primeiro requerimento é datado de meses atrás necessário uma vez que o governo vem continua não repassando as obrigações patronais e ignorando completamente as leis vigentes 10.366 barra 90 que disciplina a autarquia IPSM e traz outras providências também a lei complementar 125 artigo 8º de 2012 que reforçou a obrigação patronal do Estado então apenas para que vossa excelência tome conhecimento na próxima sexta-feira às 9h30 vamos debater o tema eu queria deputado João Leite de fazer aqui na verdade um desabafo e um apelo ao mesmo tempo infelizmente nós estivemos com o secretário de governo Igor Eto no dia 21 de setembro terça-feira próxima passada e sair sair dessa reunião deputado João Leite saímos mas talvez a minha indignação tenha sido maior do que os demais colegas deputados e deputada nós fizemos um acordo com o governo que nós levamos deputado João Leite dez meses para que esse acordo pudesse ser concluído iniciamos no dia 22 de fevereiro de 2019 e encerramos com assinatura de uma ata no dia 22 de novembro de 2019 o que nós fizemos deputado João Leite demais colegas deputados e deputadas foi apenas fazer uma interlocução política a pedido do próprio governo nessa interlocução política talvez o secretário de governo Igor Eto não tenha tido a curiosidade de ler o que os dois secretários de estado assinaram na ata talvez agora até essa altura ele já tenha lido porque pela primeira vez ele me pediu uma cópia dessa ata e aqui depois de redigido os nomes e a data está escrito deputado João Leite o seguinte termos o secretário de governo presidiu e abriu a reunião o secretário de planejamento e gestão Otto Levy assumiu os seguintes compromissos está desse jeito aqui previsto assumiu os seguintes compromissos um em relação a compensação das perdas inflacionárias da segurança pública desde 2015 ficou firmado o seguinte calendário e percentual 13% da folha de pagamento de julho de 2020 12% na folha de pagamento de setembro de 2021 e 12% na folha de pagamento de setembro de 2022 olha assumiu o compromisso quando o secretário de estado de planejamento e gestão assume o compromisso ele está assumindo em nome do governo até porque na data dessa reunião deputado João Leite o secretário Bilac Pinto e Otto Levy suspenderam a reunião pegaram um helicóptero foram até o governador acertar os termos da negociação com o próprio Romeu Zema voltaram para a cidade administrativa e retomaram as negociações e assim foi feito olha a minha decepção com o governo é porque o governador Romeu Zema ele posta nas suas redes sociais que está colocando minas no trilho mas o que me chateia deputado João Leite é porque um homem um homem de verdade ele tem que ter palavra o homem tem que honrar a sua palavra bom mas não é só a palavra Romeu Zema assinou um documento público e uma outra preocupação deputado João Leite que eu faço aqui para quem está nos assistindo olha o governo teve ali como testemunha e também testemunha não só testemunha do compromisso do acordo mas aqui essência dos chefes de polícia como é que fica agora o coronel Rodrigo Rodrigues de Souza comandante-geral da polícia militar o governador assinou um documento perante a ele o secretário de estado assinou um documento perante a ele como é que fica com o comandante-geral do coro de bombeiro o coronel Edgar Edgar Estevam o governador assumiu um compromisso com os dois chefes que estavam lá sentados na mesa que assinaram também um documento governador então o senhor vai dizer para os chefes de polícia que o senhor comanda que os compromissos que o senhor assinou também não vale nada o senhor vai dizer para os deputados estaduais e federais que o compromisso do senhor não vale nada porque se a palavra de um homem deve uma vez empenhada ela deve ser cumprida imagina quando a palavra é petrificada em uma ata governador Romeu Zema honre a sua palavra honre é muito feio governador é muito feio é chega a ser beira a irresponsabilidade e eu quero aqui também deixar claro que os vetos o veto do governador encaminhado no dia 11 de março de 2020 ali ele trazia uma possibilidade de um cataclisma de uma retração forte na economia que não ocorreu ele diz no documento nas fundações do nas razões do veto professor ele mentiu eu quero inclusive eu vou no plenário professor perdão perdão professor cleito ele bom aí há controvérsias ele ele colocou nas razões nas fundamentações do veto que haveria uma retração da economia forte com a chegada da pandemia ele inclusive ele também ludibriou a boa fé dos deputados e deputadas que votaram pela manutenção do veto passado um ano e meio o relatório fox do banco do ministério da economia aponta um crescimento do PIB esse ano de 5.30 esse ano o governo está tendo uma retomada na economia que jamais imaginou Minas cresceu mais que todos os outros estados essa propaganda essa publicidade é feita no próprio instagram do governador o governador ele também ludibriou a boa fé dos 35 deputados e deputadas que votaram pela manutenção do veto porque o calote que ele está dando nos servidores da segurança pública é também um calote nos deputados e deputadas porque ele disse que aconteceria uma coisa e não aconteceu ele fala que os preços do petróleo está caindo caindo despencando olha qualquer cidadão que vá um posto de gasolina sabe que o preço do petróleo disparou eu pedi aqui a assessoria e a nossa competente consultoria doutor Matheus na semana passada retrasada nos trouxe aqui o valor do barril de petróleo subiu disparou e quando o petróleo sobe dispara o que que acontece o governo acaba lucrando com isso porque nós temos o segundo ICMS mais alto do país dos combustíveis então o governo vem arrecadando como nunca então sentamos com o secretário de governo Igor Eto ele não quis discutir né simplesmente fez cara de paisagem o secretário de governo fez cara de paisagem falou assim não arrecadação de 14 bilhões a mais eu não quero ouvir a venda da folha de 2,4 bilhões a folha de pagamento dos servidores também eu não quero ouvir a economia de 3 bilhões da reforma da previdência também não quero ouvir e agora nós estamos sabendo publicado pelo jornal o tempo também que o governo vai arrecadar algo em torno de 1 bilhão com o chamado refis ou seja de cara arrecadado nós já temos 17,4 bilhões a mais do que o ano passado pedi a comissão de fiscalização financeira e orçamentária da assembleia e ela me trouxe né a nossa consultoria me trouxe a informação quanto a inflação de janeiro de 2015 a agosto de 2021 não sei se a nossa câmera consegue fazer um zoom deputado João Leite mas essa aqui é a inflação do período que eu passo uma cópia para a vossa excelência essa aqui é a inflação do período ou seja qual o período talvez a câmera consiga essas informações foram fornecidas pela consultoria da comissão de fiscalização financeira e orçamentária da casa de janeiro de 2015 a agosto de 2019 a inflação bateu na casa de 44.74 a negociação que nós fizemos com o governo prevendo uma negociação de janeiro de 2015 a dezembro de 2022 ficou em 41.74 ou seja já perde disparado para a inflação então essa aqui é a inflação de qualquer forma o nosso repórter fotográfico já fez aqui também as imagens é algo assim estarrecedor como é que o homem professor Cleito assina uma ata e diz que depois não deve mais você imagina se o cidadão humilde vai lá e compra uma geladeira nas lojas eletrozema e assina três promissórias paga um e fala que não vai pagar as duas o que que vai acontecer na prática o jurídico das lojas vai mandar o nome dessa pessoa para o SPC Serasa então porque é porque é Estado pode dar o calote nos servidores pode eu repito Zema Zema ludibriou a boa fé de 35 deputados e deputadas pedindo aos deputados falando olha manter o veto vamos manter o veto e eu falei farei inclusive a leitura do nome dos meus colegas deputados e deputadas hoje da tribuna para lembrá-los que o Zema ludibriou a fé inclusive deles dizendo olha assim que a economia melhorar está no veto que nós vamos continuar o diálogo está no veto assim que a economia melhorar nós vamos continuar com o diálogo e faremos a reposição eu tenho a fala do líder de governo Gustavo Valadares dizendo que naquele momento realmente não tinha jeito mas que vai melhorar esperamos um ano e meio professor Cleito um ano e meio pacificamente aguardando agora participei da reunião com o secretário de governo Igor Eto ele simplesmente nos ignorou na mesa simplesmente deu uma banana para sete deputados três federais e quatro estaduais deu uma banana foi isso que o secretário de governo Igor Eto fez um desrespeito pediu a gente que reunisse apenas com os deputados porque tinha grupos radicais tinha lideranças mais radicais no meio da gente nós conversamos com os sindicatos com associações conseguimos controlar os ânimos e fomos novos deputados achando que ia ouvir do secretário de governo Igor Eto algo mais propositivo até que fosse dilatado um pouco o prazo mas não o secretário de governo Igor Eto deu uma banana para os sete deputados que estavam na mesa um desrespeito olha eu marco uma agenda mais adiante empurra os deputados com a barriga e depois diz não diz não agora imagine professor Cleito os meus colegas deputados e deputadas que votaram de boa fé achando que o governo depois que a economia retomasse iria fazer a recomposição porque foi isso que o governo disse para os deputados foi exatamente isso 40 bilhões em caixa então senhor secretário de governo Igor Eto senhor Matheus Simões senhor Gustavo de Oliveira Barbosa acabei de ouvir aqui agora do deputado professor Cleito que os senhores tem 40 bilhões em caixa está esperando o que para cumprir um documento público assinado por dois secretários de estado quatro chefes de polícia a pergunta que eu fiz aqui professor Cleito como é que ele fica agora com o comandante-geral da polícia militar e o comandante-geral do bombeiro que assinou essa ata junto com ele porque as informações que a gente tem que o governador Romeu Zema está fugindo dos chefes de polícia está fugindo não está atendendo os chefes de polícia numa agenda que querem lá mostrar para ele a situação delicada que ficaram porque o senhor imagine se o senhor fosse o comandante-geral da polícia militar do bombeiro e que o senhor assinasse esse documento perante a tropa do senhor que o senhor comanda o senhor imagina como é que fica isso será que ele está esquecendo que são instituições policiais que isso é muito sério para que ele faça um comandante da polícia militar do bombeiro um chefe da polícia civil um secretário de segurança pública assinar uma ata e depois dar uma banana será que eles não sabem da seriedade disso olha governador tenha mais respeito com os servidores governador nós só estamos pedindo para o senhor cumprir a palavra daquilo que o senhor assinou em ata e não fazer o que o secretário Igor Eto fez conosco desrespeitoso deu uma banana para os deputados simplesmente quando o subtenente Gonzaga perguntou para ele deputado João Leite mas qual que é a nossa próxima agenda secretário não vou marcar a agenda porque diante da possibilidade de uma liminar cair lá no supremo olha professor Cleito quando a gente sentou e negociou as liminares já existiam a ação lá no supremo poderia cair a qualquer momento já existia o regime recuperação pedido já estava aqui então as duas desculpas esfarrapadas dadas pelo secretário de governo Igor Eto elas já existiam então secretário eu saí extremamente decepcionado extremamente decepcionado com a postura do secretário de governo Igor Eto nos tratou como se fossem moleques tratou os sete deputados como moleque é essa que é a realidade se o senhor não sabia como é que foi o meu sentimento secretário esse foi o meu sentimento porque eu estou nessa casa aqui há 22 anos exercendo mandato e nenhum secretário de estado nos tratou da forma que o senhor tratou ignorou ignorou uma ata ignorou um compromisso tratou os deputados como moleque deu uma banana para a gente agora a cada ação secretário há uma reação a cada ação há uma reação se o governo acha que nós vamos ficar de braços cruzados nós não vamos se o governo acha que os servidores da segurança pública vão descansar e não vão cobrar o Zema está enganado o Igor Eto está enganado se o governo está caçando está provocando uma paralisação geral da segurança pública ele vai encontrar que não se faz isso com polícia não se aplica estelionato ni polícia governador Romeu Zema o senhor está aplicando estelionato pega o tipo penal do artigo 7.1 pega pega o tipo do artigo 7.1 isso é aplicar estelionato e ninguém aplica estelionato de polícia indaga o deputado João Leite se vossa excelência deseja fazer luta a palavra senhor vossa excelência tem a palavra muito obrigado eu estava aqui tentando lembrar quem foi o secretário de governo do governo passado eu estava tentando lembrar aqui quem que era ele nunca veio aqui na comissão de segurança pública o chefe da polícia também nunca veio o comandante da polícia militar os comandantes do governo passado nenhum deles veio até aqui eu insisto com vossa excelência vossa excelência é o protagonista disso dessa discussão e nós temos que deixar todas as portas abertas para essa discussão por mais que eu creio que o senhor ficou marcado por esse último encontro com o secretário de governo é um secretário que nos recebeu sempre está nos recebendo tem uma discussão encaminhada e eu espero que vossa excelência esteja sempre pronto para representar protagonizar os anseios da nossa segurança pública mas eu tenho esse entendimento eu consigo fazer uma distinção de como nós fomos tratados no governo passado e como somos tratados hoje nós estamos no momento do servidor público do estado de Minas Gerais receber até o quinto dia útil do mês e nós votamos uma reforma administrativa nós diminuímos o tamanho daquele estado que nós vimos acontecer no governo passado então eu queria parabenizar a vossa excelência pela luta mas insistir como companheiro seu apoiando todas as iniciativas de que as portas tem que permanecer abertas para que a gente possa dialogar não interessa para ninguém nesse momento um distanciamento porque isso impede esse diálogo mas muitos anos com vossa excelência aqui uns 22 anos sei do seu conhecimento e sei também do seu espírito de homem público de representar essa categoria tão importante no estado de Minas Gerais então eu espero que possamos buscar esse acordo esse entendimento eu estarei junto com vossa excelência apoiando sempre a sua iniciativa e também entendendo que nós temos um governo diferente não é aquilo que vossa excelência enfrentou não tinha uma salinha do lado para produzir vídeo contra vossa excelência hoje nós não vemos isso só tem respeito do governo não é vossa excelência convida os secretários eles estão aqui para responder recebem vossa excelência recebem os representantes então eu queria era entendo que vai ser assim mesmo que vai acontecer isso o diálogo permanecerá porque vossa excelência é um homem de diálogo não é de de trazer uma uma situação que impeça esse diálogo e nesse governo com todas as os votos meus em algum momento contrários contrário ao ao que o governo passado fez que era aquele aquela porcentagem dos combustíveis eu votei contra mas entendo que é um governo diferente daquele que vossa excelência enfrentou vossa excelência onde nós vimos gás de pimenta no independência gás de pimenta gás de pimenta reclamaram muito mas imagina o grande líder da segurança pública no estado deputado sargento rodrigues recebeu no governo passado gás de pimenta nos olhos em praça pública em ouro preto na terra na terra em que o alferes é respeitado portanto deputado sargento rodrigues nós temos uma diferença vossa excelência hoje é um líder respeitado pelo governo a gente sente isso e eu sei nem preciso pedir isso para vossa excelência eu sei que continuará o diálogo e vossa excelência como protagonista importante desse diálogo aberto com o governo que te recebe e que vem a nossa comissão também discutir conosco imagine que esse governo chegou a assinar um documento vossa excelência tem um documento para ser cumprido pelo governo eu imagino que eles ficam pensando nisso também que tem que cumprir eu confio que nós chegaremos a um bom termo com a sua liderança e com esse governo que recebe vossa excelência representando toda a nossa tropa toda a defesa civil toda a segurança pública continue firme tem meu apoio viu a presidência suspende os trabalhos por dois minutos a presença dos parlamentares determina a lavatura da rata convoca os deputados e deputadas para a próxima reunião extraordinária sexta-feira que dia para a próxima sexta-feira dia 1º às 9h30 com a ata já publicada e encerra os trabalhos pode vir cá o bem assim e aí e aí e aí Obrigado.